Quem passou pelo Centro de Convenções no início de agosto, não deixou de olhar o que estava acontecendo por lá. Com música alta e mais de 300 alunos, foi dada lagada para a 18ª Semana de Engenharia Química. O tema da 18ª SEC é Liderando Transformações. O nosso slogan é a SEC inspira, você lidera. A palavra transformação está no vocabulário do engenheiro químico, a gente transforma a matéria. E também é uma brincadeira, o jogo de palavras que a gente faz é a transformação que cada indivíduo consegue fazer na sociedade. Então a gente tinha que brincar um pouquinho com isso, então o nosso objetivo, o que a gente quer trabalhar mesmo na semana esse ano, é com isso. É como cada indivíduo consegue se tornar um líder e criar situações e transformações de impacto na sociedade. Organizada pelos alunos de graduação e conhecida por SEC, a Semana de Engenharia Química da Unicamp é uma das mais importantes do Brasil e esse ano tem comemoração tripla na faculdade. Essa em particular é mais especial ainda porque se trata da 18ª edição, então ela atinge a maioridade esse ano. Realmente eu tenho participado de algumas semanas de engenharia química fora do estado de São Paulo, no país. E quando nós falamos que aqui na Unicamp nós estamos na 18ª edição, é um número realmente que impressiona muito. E essa edição se casa esse ano com dois outros números redondos que a faculdade já atinge, que são os 40 anos do curso de Engenharia Química e também os 25 anos da faculdade de Engenharia Química. Junto com a expectativa dos três aniversários do curso, tinha também muita gente animada para começar a semana. É o caso do calouro Lucas Damasceno. E hoje eu acredito que a gente tem muita vontade de aprender até onde a nossa área pode ir, porque eu acredito que a graduação às vezes ela limita um pouco o nosso campo de visão, a gente fica ali preso às matérias, cálculo, física, geometria analítica, essas coisas acabam um pouco limitando até onde a gente pode alcançar. Então eu acho que a Semana da Engenharia Química tem um papel muito importante nesse sentido, de fazer com que a gente possa enxergar até onde a gente pode chegar, ou coisas que a gente pode fazer, ou campos de atuação que a gente nunca imaginaria. E teve até quem viajou 15 horas de ônibus, só para participar da SEC. Mesmo assim, o cansaço não deixou Raíssa Oliveira desanimar. A expectativa está a mil, eu já estou formando, já estou na minha reta final de período, oitavo período já, então assim, poder construir todo esse trajeto, todo esse potencial profissional que a SEC oferece, isso é muito importante e vai ser muito importante para a minha carreira futuramente. Então, é a primeira vez que eu venho, já participei de alguns congressos, mas da SEC, é a primeira vez que eu venho, é muito assim, eu fico muito feliz de poder estar conhecendo, primeiro, uma universidade de grande renome. Eu nunca estive em uma universidade tão famosa. Já a Raquel Menezes veio de São Paulo e estava animada também para as visitas programadas. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente estar interagindo mais com o mercado de trabalho, com o que a gente quer trabalhar futuramente, conhecer outras pessoas, pessoas de outras faculdades, com interesses comuns, porque eu acho que pensar no futuro é o nosso objetivo, né? E aprender mais, sempre mais, porque o nosso objetivo aqui é sempre aprender. A 18ª SEC reuniu personalidades da área de Engenharia Química. Foram seis dias de visitas, cursos, workshops e palestras. No aniversário de 18 anos da semana, o resultado foi muito conhecimento e imagens para a vida toda. Legenda Adriana Zanotto